Bom dia, a maioria aqui são pessoas, posso dizer minhas, minhas filhas, eu estava contando aqui, eu tenho umas 10 aqui que já são crias nossas, no palavreado mais carinhoso. Eu só queria ressaltar aí todo esse empenho do doutor Vanderlei em ajudar a nossa comunidade. Eu digo que hoje nós temos coisas na nossa comunidade que outros bairros não têm, o poder público não faz, e nós estamos podendo proporcionar isso para a nossa comunidade com a junção desse trabalho. É uma pessoa como a Línia, o esposo dela, os professores voluntários que nós temos, as meninas super poderosas do projeto Mulheres em Ação, então tudo isso é voltado para vocês. Mas além de tudo que o doutor Vanderlei já falou, nós temos parcerias com alguns atendimentos profissionais, Por exemplo, nós temos parceria com o opulista, que você paga 50%, nós temos parceria com o dentista, que vocês pagam 50%, Nós temos parceiros